Eu já estava em ritmo de camp desde fevereiro, faltando duas semanas para eu embarcar para Vegas contra o Xamil. Eu recebi a notícia que o Xamil não ia poder lutar, que não tinha conseguido o risco. Foi uma notícia muito triste porque eu queria muito lutar, queria muito estar de volta aqui no FC, vivendo tudo isso aqui e fazendo o que eu amo fazer. Porém, logo após essa notícia, o Miki deu a notícia que poderia acontecer, né? Essa luta contra o Jairzinho sendo meio-evento um mês para frente. Então, como a gente já estava pronto, a gente só fez alguns ajustes no treino e continuamos com tudo aí. E eu estou muito feliz, cara, de poder estar vivendo isso daqui. É uma coisa que eu sempre busquei, sempre quis estar aqui. E fazendo isso e, cara, dois meio-eventos seguidos, mostra que eu estou no caminho certo e eu vou aproveitar essa oportunidade com todas as minhas forças. A diferença é que a gente não vai precisar se preocupar muito com as quedas. É claro que a gente está lutando MMA, pode acontecer. O jogo agarrado também. Porém, o Xamil, a gente sabia que ele ia vir buscar, né? Mais esse jogo agarrado, jogo de quedas. O jogo do Jairzinho é esse. É mais o kickboxing, jogando um golpe. Um golpe só, né? E tentando se pegar, ele desfere o resto da sequência. Eu acho que o ponto-chave é a movimentação. É fazer ele errar, caminhar para trás. Eu procurei ajustar o meu jogo aí em todas as áreas. Tanto naquilo que eu sobressai na luta contra o Veilin, quanto naquilo que eu errei. Então, de uma forma geral, eu procurei melhorar. E eu acho que é a minha vontade de vencer, né? A vontade de estar no topo da categoria. E, além disso, a minha técnica, o meu Mai Tai. Eu impondo o meu jogo. Eu fazendo ele errar. E eu acabando a luta com o nocaute. Não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou nocautear, que eu vou buscar isso. E vai dar tudo certo. Claro que é muito difícil você perder. É muito difícil ter saído aqui do cage com uma derrota. Mas eu aprendi muito. E, cara, muito mais experiência dessa vez. Então, é uma grande oportunidade. E eu estou muito feliz com isso. Estou pronto para continuar aí fazendo muitos main events, muitos cinco rounds aí. Fala, galera do Brasil. Augusto Sakai aqui. Eu estou aqui para convidar todos vocês para assistir o UFC Fight Night Vegas. Estou aqui representando o Brasil. E é sempre um prazer poder estar carregando a nossa bandeira. Então, não percam. No canal Combate. Vamos que vamos.